Vamos lá, nível 7, 8 e 9. É ótima essa planta porque ela ajuda a nós a ir mais rápido ainda. Lá vem uma nevasca. Ah, esqueci de falar, são dois grupos de zumbis. Hummm. Essa planta é muito engraçadinha, galera. Mais nevasca. Um momentinho. Legal. Agora vamos aumentar a velocidade. É zumbi que atira a bola de neve. Não tem como você congelar porque o leão está de fogo. Legal. Vamos acelerar um pouco as coisas. As plantas para nos ajudar a ir mais rápido. Mais zumbis. Os zumbis finais. Completo. Bônus. Completo. Minhas velocidades. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nível 9. Resolvi jogar 3 fases num vídeo só, galera. Pra ficar mais fácil e rápido. E esse zumbizinho aqui... Já era. Vamos lá. 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 No próximo vídeo. Bye, bye. Tchau!